Pensa que acabou a brincadeira em cima do meu guarda-chuva? Olha lá! Mary Ellen! Mary Ellen Miau! E Kiko de Assis Miau! Tá chuviscando, eu já fiz um filminho, agora vai na sequência. Olha lá! Tá achando lindo! Ah, tem o tapetinho azul, a casinha azul, agora a guarda-chuva azul. Né, Mary Ellen? Hein? Ela só tem cara de santa. É. Ó, agora a guarda-chuva azul. E eu vou comprar a guarda-chuva, não sei que cor, preto. Não, preto igual os pretinhos meus. Agora vai dormir em cima do guarda-chuva. Vinte e cinco de fevereiro de 2021, nove horas da manhã, no Canto Minho, Monte Alegre do Sul. E eu vou sair do chuvisqueiro. Pronto, acabou.